o meu povo relou tudo bom com você gente espero que sim pessoal hoje o vídeo vai ser bem rapidinho dando um trato cabelo da mami eu vou usar esse produto aqui pessoal tá vendo ele é um gloss capilar repositor de massa e ele é matizador também não tem formol é orgânico bababá 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 tá eu não mostrei aplicando para vocês porque estou sem luva e sem pente aí para os comentários não ficar nem por isso que eu não mostrou para vocês mas agora vou mostrar eu escovando e pranchando tá que é para ativar o brilho e também é na reduzir o tamanho o volume né a mãe olha olha a dúvida que ela se inscreve no canal aí ativa o sininho e bora e olha só olha como já deu uma diferença e aí 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 que eu não sei não sei mas talvez mas e aí tá bem aí أ um e aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal